Música Ficadinha, tudo é só Chama da grande ou pegadinha não para na maior audiência do Brasil Eu só que tu me acima e te abençoa se eu ligo Liga, 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 liga Homes, homes, homes Alô Alô Opa, tudo bom? Cê quer falar com quem? É Rinalda, é? Isso. Ô, dona Rinalda, é só pra saber, tem água aí pra tomar banho, tem? Se aqui tem água pra tomar banho? Sim. Eu tenho um poço tubular. Ah, porque aqui faltou, eu queria saber se aí tem. Não, porque eu não tenho nada a ver com a água sua, porque eu tenho poço, é do meu poço. Ah. Entendeu? Ah, dona Rinalda, então no caso tem água aí pra tomar banho, né? Por que você quer saber disso, se tem água pra tomar banho, filho? É porque eu tô indo aí tomar um banho, separa um sabonete, uma toalha pra me enxugar. Pois vai tomar no c****, seu porra. Vou de nada, vou tomar um banho. Chama, chama, chama na grande, atenção. Vou ligar agora, tô com certeza. Se prepara. A gente fica com força. O senhor sabe como. Mami, ônibus, 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 ônibus. O que é esse rapaz? Fala, véi, o que é isso aí? Morgana, tu conheceu ele? Isso aí é troche. Ah, não. É troche. Ele tá dizendo aqui que é seu parente. Não, eu não tenho esse parente desse jeito. Pois faz com ele, Morgana, que ele tá aperreado. Não, eu não vou falar não. É troche isso aí. Não quero falar não. Eu amo, eu amo, eu amo. Olha, ele tá dizendo aqui que se você não falar com ele, ele vai espalhar pra todo mundo que teu apelido é carteira. Vai se lascar, vai se lascar. Diz que é carteira inchada. Vai se lascar. Não ligue mais pra minha casa não, faça o favor, tá? Ele já tá espalhando aqui. Eu vou já ligar pra polícia. Nesse tantinho aí. Ele é seu parente. Não é parente meu não, não ligue mais pra cá não. Faça o favor. Eu já vou nesse tempo pra delegacia. O couro dessa carteira tá enviado, tá? Vai se lascar. A Hora do Moção A Hora do Moção Alô Alô, fala com a Eliane, por favor Oi Tu vai mandar quem vir aqui pegar o remédio? Quem que tá falando? É o João Hermes. É o seguinte, a encomenda que vocês pediram aqui, o Xanx a 12% e também o remédio pra frieira que vocês pediram. Você ligou pra onde? Pra aí, né, Eliane? Vocês pediram o remédio? Quem que tá falando? É o senhor pediu ou não pediu? Não, meu amor. Tá aqui, ó. E por que o senhor ligou pra cá pedindo remédio e agora não quer mais? Ahn? Eu não liguei pedindo remédio, não. Tá aqui, ó. Hidróxido de alumínio a 13% pra azia. Ahn? Vranzilato de sódio e magnésio a 6%, que é pra unha. 6. Metionina, 2 comprimidos. Não, você deve estar enganado. Não, tá aqui, ó. Água oxigenada, arueira. Ninguém ligou. Daqui, não. Pedindo remédio, não. Tá aqui, ó. Mentol e cânforo. Um tubo pra desentupir. Narina, venta, né? Extrato de gengibre pra míngulas. Não, meu amigo. Eu tô lhe dizendo que eu não pedi remédio nenhum. Não, mas tá aqui, ó. Cloreto de benzalcônico a 3%. Cloreto de sódio. Só cloreto. Meu amigo. Não, aí tem aqui um frito de criolina. Não, eu quero saber. Por favor, identifique-se, por favor. É, já é, mas sim, tá aqui, ó. Cês pediram também o supositório de menta. Hum, cê tá louco. Não, louco não. Cês pediram aqui, tá aqui, ali, só. Tem até esparagrafo de ácido muriático. Você vai pedir o remédio. Ah, foi você, não foi? Eu pensei que era a Leone. Vá pra p*** que pariu. Pô, corno, tu lhe amassou, não deu o que fazer, não? Ó, cê tem que usar esse remédio aqui, senão cê pode ter um pranho. Vai tomar nesse c*** marico. Ó, é sério, viu? Tu tá querendo dar o c***? Toma esse remédio, senão vai dar um ramo. Minha p*** que pariu. Ó, isso é segunda medicina. Porra, não serve, velho. Não deu o que fazer, não? Ó, pela sua voz, tá faltando meio grau, viu? Eu vou mandar dar uma surra, pangando em troco, e o rabo, seu c*** vai se arrepender, tá aviçando pras casas, viu? Eu vou mandar entregar esse remédio aí, cê pra te dar dinheiro, viu? Cê é vergonha, p*** que pariu. Manda me entregar na casa, p*** que pariu. Cê é vergonha. Ó, cê tá com o axiúros, viu? Mafioso, delinquente, cê é vergonha. Tchau, uau, 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 almoção. O fenômeno está no ar. Fica, tia, tia, almoção. E eu sou? E eu sou? É meu papel. Homem, homem, homem. Homem, homem. Homem. Alô? Juraci? Oi? Ei, o que foi, hein, Juraci? Tu ligou pra cá mandando eu retornar, hein? O que foi? O que foi? De onde é? Não, Juraci que tá falando. É. E o que era o recato que tu tinha, hein, Juraci? Quem é que tá falando? É o Cid, que tu ligou pra cá, o que era? Não, não liguei pra aí, não. Não, porque eu cheguei em cá e me disse aqui que cê tinha ligado dizendo, ó, diga ao Cid, quando chegar, liga pra mim. Foi eu, não. Foi. Não foi eu, não. Não, mas lá não tem o seu nome, Juraci, disse que ele queria falar comigo. Não, minha filha, p***, não foi eu, não. Eu te conheço, Juraci, é o Cid que tá falando. Tu é filho de quem? Do Finaio Francisco. Hã? Finaio Francisco, bó. Ei, não foi tu que ligou? Não, meu filho, não foi eu que liguei, não. E eu preocupado pensando que era alguma corgente, ó, Juraci, que a menina chegou de sol e ligue ligeiro, que ela ligou pra cá e queria falar com tu. Não, meu filho, não foi eu que liguei, não. Ah, Maria, nossa carreira, eu cheguei aqui todo suado pra ligar. Tu tá com brincadeira, não tá, não, Juraci? Oxê, onde é que tu mora? Eu moro aqui na Rua Norte. Foi, não foi eu, não. Meu filho, tá com brincadeira, não? Não foi eu que liguei, não, de maneira nenhuma. Não, eu nem tô com brincadeira. Será que tu ligou e se esqueceu, hein? Oxê, eu ia ligar pra tu pra dizer o quê? Se eu saber quem é tu? Não, é um recado que você tinha. Espera, não tem Jesus que não tem esse recado, não, meu filho, não foi eu liguei, não. Ah, Maria, eu fiquei doidinho, Juraci, vem pra casa nas carreiras pra ligar pra tu. Que barulho foi isso aí, hein? Não, aqui não tem barulho, não. Não, o quê? Que barulho... Não, barulho aí, o quê? Aqui não tem barulho nenhum, não. Tem um menino jogando ali do outro lado. Não, que eu ouviu o barulho... Ei, que tá fedendo... Do pedaço, foi, Juraci? Vai pro inferno, homem. Eita, quer dizer, como era o quê? Vai pro inferno, seu filho da peste. Mas a pessoa bufa na cara dos outros, não é? Onde cê vai igual um safado? Tá puro é fato de pré-ar. O Brasil é só moção. Mais uma pegadinha do canal André Manu, pegadinhas do Brasil. Ô, 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 eu vou ligar agora pra Batonha. Liga lá. Eu vou dizer que ela, assim, tá amamentando no meio do povo. Tá dando de mamãe na rua, em fila de mercadinho, dentro dos ônibus. É proibido. É proibido que, assim, os ônibus ficam muito atiçados, né? Os ônibus ficam tudo doidos. Pô, se vem com um pedaço, um pouquinho de toque, de um leite, né? Ah, é. Eu vou dizer que a amora, que a amamentação, de hora em hora. Como é? Amora. Amora. Home, 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 home. Oi. Alô. 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 Opa, dona Betônia, tudo bom? Tudo bom. Dona Betônia, a gente aqui dá amora, que é amamentação de hora em hora. E a gente tá ali ligando, pra dar uma orientação, pra que a senhora não fique mais assim, dono de mamar no meio do povo, tá entendendo? Dono de mamar? Sim. Meu filho, eu não amamento ninguém. E por que as pessoas disseram que a senhora estava amamentando em público? Não, de maneira nenhuma, eu mesmo não. Pois a reclamação que chegou pra gente, dona Betônia, que era a senhora que amamentava no meio da rua. Não, pois é um trote, não precisa conversar comigo que eu não dou de mamar ninguém. Tem que estimular em tudo que vê a senhora dando de mamar o menino na garupa de uma moto. Não, eu mesma não, felizmente. Pela sua voz, a senhora tá um pouco chateada, né? Tô chateada demais até. Pois, dona Betônia, me desculpe, eu acabei de olhar aqui no relatório, não era uma criança que a senhora tava amamentando não, era uma não. Tava amamentando a sua mãe, seu porra. É, não amam. É, não amam não, tá, cara. Ouuhuhuhuhu, você tá mamando minha alaca mais já. Linha, 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 linha. Tem menino de nove, eu tenho nome em pé, a mãe bota os teto lá que fora o menino vinho. Era visto. Já tinha visto. O nome dele era Abdir. Alô. Opa. Quer falar com quem? Quer falar com Betônia que ela tava amamentando. Ela disse que você tava com ela amamentando no meio da rua. Tá ficando doida que nem bebê eu tenho, graças a Deus. Não, mas não era criança, não. Você tava amamentando, era um jumento. É a sua mãe, é, é o jumento da sua mãe, vai pra p****, tá passando trota, hein? Ei, não tem um jumento, não tem um jumento. Mãe, será que ela não tá dizendo que não é um jumento, é do tamanho de um jumento? Não, eu não vou ligar de novo não. Tá ficando... Alô? Ô, Panil, tudo bom? Quem que tá falando? É o fiscal, meu amigo. Começou a deixar o Betânia dar de mamar um vizinho, ele encheu o bucho, pegou no sono. Vai te lascar, vai prender seu ombro, caba safado. O leite dela é sem lactose. Vai dar um ****, vai, fresco. Tá dando uma mão no dia que o ombro pegou e não virou, né? Ô, rapaz, eu vou dizer que ela encomendou uma tonelada de peixe. O bicho já tá apodrecendo tudo que é dentro, sabe? Isso, tonelada. Aquela catinga, né? Não, mãe, quantos quilos é uma tonelada? Quantos quilos dá uma tonelada? Uns mil quilos. Mil? É. Eu vou morrer uma cranha ali, hein? Alô. Alô, é o Denise? É, quem é que quer falar? Dona Denise, é o mantido do caminhão, tá? A senhora fez o pedido dos peixes. Eu tava dois dias atrás da senhora pra gente entregar a encomenda. Como é que a gente faz? Não, eu não sei. Eu não pedi nada. Eu não vendo nada. Não pedi nada. Deixa eu ler pra senhora o pedido aqui na nota. Aí tá aqui, é, ciaba, cruvinha, xarel, camurupim, agulhinha, o bagrepolar, o cangulo e a curimatovada. Não tem nada. Pode ir pra onde você quiser. Na minha casa não vai botar. Eu não vendo nada. Eu não tenho nada. Dona Denise, é porque a minha função é só entregar. Eu vou chegar aí e deixar aí na sua casa, entendeu? Eu, pois você não entrega, não? Porque eu não sei quem é. Não tem aqui ninguém que te deu esse monte de peixe aqui. Um lugar pequeno vai vender esse tanto de peixe. Mas a senhora não pediu uma tonelada de peixe? Não, nunca pedi. Eu não tô dizendo que eu não pedi? Pois? Você vai me aprear, é? Vai se esvarte pra lá. Não venha com sua porcaria pra minha frente, viu? É muito peixe. É boa senhora desacupar um quarto cheio de gelo, porque tá fedendo esses peixes. Vai se danar, vai botar pra lá. Quem fez errado que se dane? Ai, Dona Denise, eu tô olhando aqui na nota. Os peixes não é pra senhora, não. Que eu tô dizendo aqui que a senhora já tem a catinga de peixe. Vai me tomar no p****, seu filho da p****. Vai tomar p****, Maria. Porque o peixe não se une com quem tem catinga de peixe. Porém, eu não sei se eu li de novo. P****, 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 P****. Chegou lá. Ai, ai, ai. P****, P****. P****, 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 P****. P****, P****. Seu viado, traga sua irmã, sua mãe pra acabar de dormir mais dela, seu fresco. Fresco é o peço. De dormir mais aqui, mamãe, ganhou um parceiro pra hoje. O peço é ficar fresco. Pegadinha do mução, a hora do mução. Pegadinha do mução. Eu vou lutar agora pra Marluce. Marluca! Você que ela tá organizando um grupo pra pedir bola na rua. Se ela pega o pessoal, aí dá uma roupa velha, bota os meninos no colo pra a pessoa que tem. Tem gente que anda assim. Aí não vai puxa de uma perna esforzando. Não, não, não. Aí depois sai bonzinho, pega um cara. Esse negócio eu dei uma saia de enralzinho a mim. Ela é conhecida como burreira. Ixi, Maria. Será, hein? Burreguinha. Burreguinha. Alô? Alô, eu queria falar com o Marluce. Quem está falando? É uma pessoa aqui que ela vai contratar pra pedir esmola. Qual esmola? No movimento que a senhora tá organizando, né Marluce, pro pessoal ele pedir esmola. Quem está falando? Eu não tô nem sabendo que assunto é esse. Quem está falando? É já isso, tá? A senhora não tá organizando nenhum grupo que vai pra rua pra poder arrecadar esmola. É não, sou eu não. Quem disse pra você que era eu? Várias pessoas disseram que a gente pede esmola, dá uma parte pra senhora e o resto fica pra gente, sabe? Pra gente pedir. Pedir pra gente? Por que pra gente? Pedir. Pedir pra gente. A gente dá uma parte pra senhora e o resto fica pra gente. Tomar cachaça com dinheiro, sabe? Ai, é? Ah, disseram que a senhora dá roupa pra gente, tudo fadendo rasgada, velho, que é pra gente pedir esmola, o povo fica com pena e dá. Ah, pois não sou eu não, meu amigo. Você tá equivocado, sabia? Eu já fiz esse tipo de coisa, já? A senhora deixou cada um num sinal diferente pra arrecadar mais, vai fazendo rodízio. A senhora não tá organizando isso aí? Eu não estou organizando não. Quem disse a você que eu tava organizando? Ai, pois não vou dar o dinheiro que a senhora pediu não, viu? Ai, eu mandei você pedir esmola. E a senhora não mandou a gente trabalhar pedindo esmola e dar uma parte do dinheiro à senhora? Olha, eu não estou a par desse assunto, eu já disse a vocês. Que eu não estou a par desse assunto. Vai dando uma luz, não foi a senhora que organiza esse negócio desse clube de pedir esmola e o povo mandou a gente ligar pra senhora? Ai, eu tô mandando você trabalhar e pedir esmola? Quem foi que mandou ligar? E não foi, Borrega? Como é? O povo diz que seu nome é Borrega. Foi cachorro, foi safado. É cachorro ou não? É cachorro você respeite, viu? Eu vou passar a ligação lá pra lá agora. Eu não passo ou não? Eu vou, viu? Não passando pra lá agora. Ai, Borrega, você voa aqui! Ó, mano, não, você viu? Será, hein! Como é a história? Mais uma pegadinha do canal André Manu, Pegadinhas Brasil. Mais uma pegadinha do canal André Manu, Pegadinhas Brasil. Mais uma pegadinha do canal André Manu, Pegadinhas Brasil. Mais uma pegadinha do canal André Manu, Pegadinhas Brasil. Mais uma pegadinha do canal André Manu, Pegadinhas Brasil. Mais uma pegadinha do canal André Manu, Pegadinhas Brasil. Mais uma pegadinha do canal André Manu. Mais uma pegadinha do canal André Manu, Pegadinhas Brasil. Mais uma pegadinha do canal André Manu, Pegadinhas Brasil. Mais uma pegadinha do canal André Manu, Pegadinha do canal André Manu. Ele encomendou tinta pra pentear. Vixe, pra pentear. Oi. Alô, é Guiá que tá falando, é? É. Opa, dona Guiá, eu vou mandar um rapaz aí entregar o negócio que a senhora encomendou pra pintar os pelos. Pintar o... pra pintar o quê? Pintar os pelos, a senhora não encomendou umas tintas? Não, eu não encomendei tinta nenhuma. Não é, dona Guiá? É, pois se alguém encomendou no meu nome, eu não encomendei nada, eu não tô pintando nada. Não, mas nem é pintando nada assim dentro de casa, uma parede, um portão, não. A senhora encomendou pra pintar pelo. Pelo? Pelo de quê, meu senhor? Os pelos, pelo, pelo da senhora, a senhora não tem pelo? A senhora encomendou uma tinta vermelho-fogo pra pintar os cabelos do indigo até... até... até embaixo. Eu não sou fia do arégua, não, meu senhor, pra comprar tinta pra pintar pelo, não. Eu não sou nem sapatão. Eu nunca encomendei nada, nunca. Ô, ô, dona Guiá, não tô dizendo que a senhora é isso, não. Não, eu que tô dizendo, é o senhor que tá chamando. Eu encomendei tinta nenhuma, tinta vermelha da cor de fogo pra pintar pelo, olha. Alô? Ô, minha filha, o senhor tá falando com a dona Guiá sobre uma encomenda que ela fez de uma tinta pra pintar pelo? Pois isso daí não foi pedido por ela, não, viu? Eu posso confirmar com ela se foi alguém daí, então, que ligou? Não foi ninguém que ligou. Isso daí é trote. E pare de ligar pra cá, por favor. Ah, desse jeito aí vai ficar complicado pra gente, porque ela fez encomenda e não quer. Agora a gente fica no prejuízo e vai denunciar vocês. Exatamente. Se você vier pra cá, tem uma polícia aqui também. Aí fica mais complicado ainda pra vocês. E por que você não deixou falar com ela pra confirmar se foi dona de ar que pediu ou não? Meu querido, eu sou filha dela, ela não faz isso. Hã? Como é que ela vai ligar? Ela não tem necessidade dessa tinta? Mas ela pediu até mais tinta, porque diz que as filhas iam pintar também os penteios de fogo. Ah, vá vá se lascar. Vá se lascar. Já, já, três vezes, fila lá. Quer que eu vá, meu irmão? Três vezes. É, eu vou nem jogar aqui no... As vezes tem gente que bota papel crepão, né? Dá uma alergia bosta. Diga. Ô, percebe as cinturas que eu quero entregar aí de onde é de ar. De quê? A cintura de pintar pelo que Dona Ediá encomendou. Não, não é aqui não, viu? Mas Dona Ediá disse que ia pintar os cabelos do imbigo de vermelho fogo e você ia pintar os da regada. A pintar o... da sua mãe, viu? Pinte da sua mãe. Sua mãe que tá precisando pintar, viu, seu fila da... Eu de manhã de nascença. Olha, o meu telefone aí tem bina e eu rolar pra delegacia pra você ir pintar o do delegado, viu? Isso aí é uma foto de cadê. Parabéns que goaram! Parabéns que goaram! Lá, 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 lá! Parabéns que goaram! Eu quero o meu acaju. E eu também Mas se a pessoa bota castanha, eu macho Essa cor combina com a senhora Ela quer cocaju porque no meio tem a castanha O caju já tem óleo já E não dá mais nada Vamos, vamos, vamos Alô? Ei, uma lata de tinta, dá pra pintar os cabelos das tuas partes? Tá queimado, Satanás Eu te repreendo, no nome de Jesus Satanás do inferno Então eu vou levar duas latas, dá? Pra botar o c*** da tua mãe, dá, fila da c*** Ei, ela já vai, é horrível Eu já é pintado É bem rostinha, rostada É da nossa obra bruta É da nossa obra bruta É da nossa obra bruta Ó, ó, ó Opa, tudo bom? Você quer falar com quem? Com você mesmo, diabo Tu não quer trocar esse vermelho fogo Por um dourado bunda de macaco, não? Olha aqui, ou você para de ligar pra minha casa Pra vir com imoralidade Eu vou dar parte de você, o promotor Eu vou ligar pro amigo meu Agora me trabalha lá no forro Seu corno sem vergonha, viado sem vergonha Aí cê vai ver Antes de ir pro fora Deixa eu pintar os cabelos de tua conela Tu pinta da tua mãe, mas da tua irmã De tua mulher Cabra sem vergonha Corno, viado Eu vou ligar pra gente Ela fala demais É a periquito de feira É a periquito de feira É a periquito de feira Eu vou ligar pra gente Acusada de pichar os muros As câmaras viram Ela pichando os muros A caligrafia dela é lenta Alô Alô, é a Janilda? É eu Opa, Janilda, tudo bom? Quem é que tá falando? Opa, dona Janilda Eu sou aqui o suplente do vigia da rua E a gente tá assim Do serviço Da manhã até 15 dias Aí eu tirei Passar o serviço Pra mim Eu notei Muitas pichação E o povo assim Falando uns grafites Que tinha nas paredes Aí pela caligrafia O povo tá dizendo Que foi a senhora Meu filho Eu não desenho nem um pé de pau Imagina grafite Não, mas os grafites Que eu falo É que o povo chama Aquelas tintas de spray Eu sei, eu sei disso Dona Janilda, a senhora Pichou alguma parede Algum muro Sem autorização Aonde eu iria fazer isso? Pelo amor de Deus Eu moro no fim do mundo Certo? E aqui a gente só vê Grafite por televisão Inclusive, dona Janilda A pichação que tinha nos muros Embaixo tinha a sua assinatura Era Piritito de Feira Alô Alô É o apelo de Janilda Piritito de Feira, é? É, é o da sua mãe, né? Ah, respeito a mãe, viu? É, e você tá ferrado Que aqui tem bino, viu, meu amigo? Aqui tá de um policial, viu? E aqui tem bino Apaga aí, viu? Apaga o quê? Eu deixo aqui pra você Se ferrar também Entendeu? É uma nova impolicial Olha aqui, apaguei Apaguei Pegou, pegou Ah, que conforto Homem, eita E aí, dálio Homem, homem, homem Alô Opa, cidadão O senhor tá no meio também Dessa pichação de muro? Quem? Não, aqui ninguém Quer pichar muro, não Mas a gente viu Nasceu mais O senhor só de calcinha Pichando no muro de rosa Olha, vai Amane esse resto de Filha da Mas é nada Tá pensando que aqui é o quê? Só é Mais fresco Só de calcinha Ele tem que dizer O resto de calcinha O bruxo Aí pegou Olha o culeirão de monstro E agora Vai, 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 vai Vai embora Aqui é um cá É um beijo É um osso Caboche É um beijo